mas não dá nada né 32 rigas de RAM não dá nada 32 rigas de RAM 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 33 rigas de RAM 33 rigas de RAM Obrigado. T E É isso que você velho velho Descansado Aí Foi Achei a arequinha Mas fala o abismo Só bota na nu Só bota na nu Porque ela não responde o problema Vou te botar te botar Não vou te botar te botar te botar Senão não tem meta nem Canta Canta U Proplay canta U Tudo Trimmer É tudo Tchau 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 A placa vai atualizar bem agora Que delícia A placa vai Não tem porque que ela tá lisa Não adianta porra nenhuma Tem que tá Tem que tá Ah Amanhã depois que tá lisa Amanhã é rapidinho Dá na aula Descansado Descansado Mas não tá peitudo Cadê a ajuda dessa casa Rapaz já tá com fome Ai Dá 8 A Pô caiu A mulher que você mandou Olá tá ligado de criar sala Eu mandei no grupo o jeito dele, exclui essa piranha do seu celular, essa vaca me roubou Como é que ela roubou? Ela é de boa Fila Ia foda, ia foda Ui, essa mucra aqui é braba Ai do bold Ai ai, ele que pagou ela, a internet dele caiu, quando devolta, ela tinha saído, ligou pra ela, é recuso O homem, p**** É Juca Quem é Juca? Juca é o cara que acredita Barato, barato Quem é um de 10 real? O que? Quem é um de 10 real? Ok Da onde vem os nossos motelos Da barra e cada petro Dois A meta do jogo é tirar andando, não dá não É viador, só mata-se Mas eu me acessar ruim pra atirar andando, boa é só de 1 Não, boa é de MP5 É labra a mira Só couto, pega Vai só atirar andando, se os caras não acertam eu tiro isso aí E pra abrir pra esquerda, andando É o maior que tem, velho O cara fica todo perdido O cara acha que eu era canhoto Era pra que eu era canhoto Eu abro pra esquerda certinho, andando, igual um macaco Fala dois jeitos Mas eu tô ruim demais, eu não tô jogando mais essa porra de jogo Mas não tá naquele espírito Eu tô saindo da tela esticada Sei lá Tá naquele espírito Fica importado Embaseado Transformado Olha Danilo, que os caras já estão mandando a mensagem Tá achando que eu sou técnico de informática Mano, fúria Só porque meu PC roda mais ou menos bom Os caras querem que eu ensinei isso Acham que eu sou técnico de informática Que eu sou técnico de responsável Só porque meu PC roda mais ou menos bom E aí não pesquisam nada Também Ah, não, fúria Começá a cobrar Ficar aí É o cada aula É, cada aula Cada instrução Tá doido E não é? A cabeça não é? A andar de cá é importante. Tem que perder. Enxadão. então se vai ser barato e tem que descer já que a sala é negra você tá caçando? sala até agora Onde é meu irmão? kadei homem e bom da p**** quem é que não tá velho? tem um maluco aqui 1.80 a sala Aí vai 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 Olha que ela é de boa Eu estou batendo a cabeça Vamos juntos E aí Vai abrir uma live no YouTube Dono do Morro tá um Pai já vai colocar esse título aí O que você vai colocar? Dono do Morro tá um Pai já vai colocar esse título aí Dono do Morro Canista Não merece isso não Fala com ele aí Tinha o piorzinho do cenário É o Xhota É apenas o Xhota É o dono do Morro Dono do Morro Tá no treinamento Fala Descendo o Ultra Alta as peças Pau Pela E o Xhota Xhota é engraçado demais Jogando o Xhota Tem um joguinho lá que ele joga Teve um cara que tá na beira do penhasco Amigo dele acho que era o Rael Ele chegou Deu no cara machadado Não Olha quem tá jogando Que você é Rafael Que é o Rafa O Rafa Xhota Rafa Xhota Rael e Diox Pela madrugada Vai dar risada lá Nos Kindles Inferno Vai ficar assistindo Até as duas da manhã Viu Nossa Eu vou Ficar com o que eu tô escutando Aqui Ficar com o que eu tô escutando Falando né Jogo Tá ligado Tá ligado Ele me clona Jogo Ele me clona Vai 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 Ah não viado, é pra entrar pra telar mano, o cara é criando... Tem que tomar um tiro logo no fígado Tem que tomar um tiro logo no fígado Sai, pega Manda numa tapa ai viado Qual foi? 83 É o que? Já entra pra telar viado Sim, fala aí dentro 83 183 20, 83 Então, eu tô lendo É verdade, continua É 70, 82 E a senha? 12, 12 70 70 o que? Gocard Fala de novo dentro Fala de novo dentro 70, 82 12, 12, seu buceta É mobário 20, 83 70, 82 22 Ai caralho, ele é foda Ele é foda Ele é foda Olha Olha, vai Vai lá Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Claro 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 E o mito era da mesma line nesse ano Cuidaram 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 Você tá com os personagens certos né Seus baitolos Aí tá Ô Ufa CR7 E Laura Deixa eu te colocar aí Eu tô de Macaco Macaco Andro Adam E Lívia Que que é essa mulher aí Essa aí eu não cheguei nem a conhecer Ela é a Que regenera Que regenera Cogumelo Aí eu não cheguei nem a conhecer O cara não puxa porra Porra Lá duas Putana Puxa Não é xatim Lá os mobile Figa ele puxa Padele ela Puxa 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 Lá os mobile Puxa Puxa Já segui o zucu aqui Caglájú Esse cara tá trollando É um trollador, ué Truca Tampagado Poxa Porra, o cara não puxa nunca Ele quer receber um hatezinha no insta, né Ele quer Cadê aquela gingada Ele quer receber um trava no whatsapp Olha, puxou a ala ainda, finalmente, viu Liguei pra ela aqui já Ele não quer me puxar não, viado Pai já ameaçou Sai, Caio Pai já ameaçou logo a família dele Eu fiquei tentando ir pro lugar E o Caio LK3 Matador de insta player Quem é isso? Agora o cara vai ter que mover um Imagina, é da gol, viado O Fala esse não A gol Antes da gol Um vai ter que quitar Um vai ter que quitar Ele é mobiler Que então mobiler aí Que então mobiler aí Que então mobiler aí Tchau Tchau TEM falando, paga O cara não pagou O criador da sala até agora Ainda é jogador de ranqueada não, hein É da ida, né 107 partidas, matou 700 bonecos Ah, pô, agora que eu vi É um matador, hein É, o menino é meio bom Estuprado de KN já Tu é É o break É o break Tá, então O Lauren já ganhou Hã? A família ganhou Era só dois É Já acabou, né Os caras ganham 2x0 Ganhou no Na corrida e no Ah, que é foda, hein Tiro Tinha que falar assim Tem que pagar só pela meta Aí, pela demora Ai, o LH Ninguém vai roubar Ai, ai, o cara dá a goa também Não, quer doar Doar MD Porra Quero jogar, não tô nem Quero jogar Tá goa roubado Né, não Caramba Qual o número da MD 3x5 Qual é o preço do Hague A MD Não queria mandar A DM, não, né Já mandou logo Paga Olha o índio Paga Paga Pagar a mão Nessa testa Paga 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 200 contas Paga 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 Ross Paga 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 Pag Pega aí, ela vai sair. Dei dois K, pô, caralho. Ai, dá senha. Ganharia. Ganharia. Vou passar pro Skipinho. Colou um casa, colou um casa. Jogando pico sem mim. Bora jogar Skipinho na direita, velho. Joga a Skipinho na direita, velho. Tem L da casa, velho. Tem cara no L da casa. Para os caras girarem. Escuta, escuta. Tem cara no L? Tem, acho que tem. Tem dois, tem. Tem dois coladores na casa. Escuta, dois coladores na casa. Eu não consegui avançar. Oi, 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 oi. Tem um, tem um. Nossa, você era? Abatou em mim. Ah, abatou em mim, velho. Tem uma esquerda, eu acho. Papai, eu meia, Dani. Eu falei ter ele. Tem cara uma esquerda? Ah, velho. Não tem um gelo nessa porra. Vou pro deserto na praia. Ah, ganha aqui. Um tiro aqui, um tiro aqui. Um tiro aqui, ó. Um gelo. Qual lugar? Vem, vem que os caras parou. Meio gira pro Skipinho, velho. Abatou aí, abatou aí. Ah, viado, nem vi. Dá pra mim a minha aqui. Dá pra mim a minha aqui. Ah, viado. Tá bom de vídeo andar. MT1, Ju. Presta atenção, velho. Presta atenção, velho. Quando os caras pararam a meia, joga na direita. Skipinho avançando pros caras girarem. Vé, LK, não fica sozinho do lado do mapa, não, cara. Toda vez. A testa do lado. Ah, veio da fé. Depende do mapa. Se os caras pararam a mira, faz os caras girarem. Faz os caras saem do covê dele. Bora, vou subir, cara. Bora subir. Ali, chega, vou. Vou jogar que não morreu, como sempre. Joga pra esquerda. Tá lá em cima. Fiquei com dois sozinhos no hospital. Quem abriu mira. Tem um aqui embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Túnel, túnel. Joga túnel, tem só um túnel. Joga túnel. Tô no túnel. Joga túnel, joga túnel. Joga túnel aqui, ó. Marcado, dois túnel aqui embaixo. Tô cuidando de avançada, mano. Tentei um, né? Tô tomando de cima. Rilan. Tem outro marcada embaixo aí, ó. Tá vendo? Muito peito aqui. Puxou um aqui nem mim, ó. Puxou um nem mim. Até meio em cima. Até meio em cima. Até meio em cima. Tomei de cima aí, ó. Joga pra baixo. Joga pra baixo. tá em cima ele em cima de vocês eu vou botar, bora botar comigo, comigo tem um comigo não tem jeito pra alcançar velho por deus ele vai com você também vai comigo né o ta em cima o ta em cima porra mano a arma tava carregada boa o ta aqui ó tem um gelo branco aí ó vai progada vai progada vai progada um tiro de azul boa oh LK mano eu dei mole pro cara era só o senhor hein eu dei mole pro cara minha arma tava carregada valeu LK mano valeu LK MDM porra tem isso bora velho os cara esquerda esse aqui que faz diferente bora bora já vai direto os cara tá com medo nem para medo não nem para medo não boa noite boa noite boa noite boa noite noite só já vai já vai já vai com Então vou deitar ali, tchau pra vocês, com Deus Relaxa Só colete Levei nenhum capa até agora, viado Caralho, os caras encaram, eu coletei dois segundos Onde esses caras, vé? Vou jogar fora de novo Bora, zói, Emmett Se os caras entram, eles entram Não, mas eu tomei de trás, viado Lá da portinha Entrou, entrou, entrou Entrou o meio, entrou o meio aqui O meio tem um tiro Joguei pra ele Deitei um no meio, deitei no meio Fica que tem um aqui no meio Ah, dei capa nem mais, não contou não Cara, achei que você ia te matar dois Tiro marcado, não, não, não Deitei, deitei Não, 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 não Abriu, abriu, abriu Direita, direita Caralho Achei que tinha deitado aquele ali, velho Também, velho Falou deitei do meio Pera, dá pra salvar lá? Só troca, só troca, só troca Só mais um ali, dá pra salvar Troca tiro, troca tiro Caralho Caralho Olha o meu dano É o capeta É isso? Eu buguei, velho Eu não sabia que esse cara tava lá, não Fui tacar cagelo Vocês estão de 12 já? Ah, mano Não Não Não, tô horrível Não, tô horrível E vai à esquerda Agora todo mundo à esquerda Caralho Vou nem pagar a nega, não Agora que eu entendi Por que que o Zoi falou Olha o dano Nossa, agora que eu entendi também Que pariu E olha o dano do Sinatra Tem um meio Tem um casa de madeira no meio aqui Olha o jeito dele Passou pra casa de madeira Jugar nele? Bora, bora É só uma Pega essa ilha Pega essa ilha Tem um casa de madeira É uma Gana fixe Bora invadindo aí Bora invadindo pra pegar a escada daqui da frente Marquei Bora, bora Eu vou sair isso, bora Ui, tá aqui Não, não Vamos Tá voando É uma sustela Que isso Eu tô lagado Viado Joga na direita aqui Tem outro lá Tem outro lá Dois 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 Caio Você pega um de fora Caio tá troco Tem que jogar junto assim enquanto for Pra avançar mano Salva Danilo Boa Boa Um tira o outro Boa Vou gostar aqui Já Bora Os da dentro da casa Dentro da casa de madeira tá miada Vem lá, vem lá Amira só foca nos de trás Porra Vem lá Vem lá, vem lá 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 Joga a dose Beleza Vem lá Tá preocupado Tem cara na casa daqui já da direita Tem cara aí Não, é isso que eu tô falando Bora tentar ir nele Da direita Tem cara não, tem cara na casa Que isso? Boa, meio bom Ah, eu fui de boa Eles estão na casa do fundo Eu acho que tem um Noel Tem uma ali na casa de trás Tem uma ali na casa de trás Ele tá no banheiro O Zóio, o daqui tá no banheiro Beleza, beleza Não, ele tá no banheiro não, Danilo Se o cara da casa de trás Tem uma esquerda aqui, eu acho O cara da casa de trás saiu Dei dois capos nele Acho que tem um aqui na esquerda Um tiro Tá quebrando meu gelo, Danilo O outro lutou pra trás Vai que eu morri, viado Devei um Avançou um aqui Deitei um Oxe, mas eu caí atrás de gelo Miado, miado aí Da casa de trás Relaxa, só joga Vem cá, eu deu bem Deu bem também Vem cá, comigo Tem um Dei cá, pra nele Bora, bora Porque ele vai Pode deixar que eu morrer Amu, camu, camu Amu, vem vocês Amu, vem aqui Falou pra ir Eu furo Deitei um aqui Caralho Quebrei essa parte de dentro Os caras iam ter que dar volta Então iam pegar a casa Eu não vou esperar ali Se entrar pela janela Mas dá pra vocês quebrar Os caras entraram na janela Morreu pra ele Foi, ele tava onde? Não entendi Jogar na... Jogar na... Jogar na... Acho que tem mobile no outro Claro que tem Tem mais de ataque soviético? Fica na escada da direita Se quiser fazer ataque soviético A gente tá fazendo um round besta Não tá Que, você aloquei, brime Subiu já Tem um na direita Vê se não vai passar a esquerda Tem um lá embaixo Quebre gelo, quebre gelo no meio Quebre celula embaixo Tô jogando pro meio Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Vai por baixo ele É, eu vou avançar Bora avançar aqui na esquerda Tem um na janela Avançarem nós Ele vai pular aí Vai pular aí Ah, tô meio aqui no meio Bugando no gelo Bugando no gelo Ah, velho Esse cara veio, mano Deu bem ele Vai, otário Bugando no gelo aí, seu bicho Vai matar um aqui em mim Só para Zoe, só para Já apareceu na casa Já apareceu na casa Ai Peguei um Ah Peguei um, cara Peguei uma Iada, esse moleque só dá peito, mano Só mais um Tá recolado na casa É sua tá dentro da casa, dentro da casa, pulou a janela, tá lá perto da escada lá ah, dá pra salvar, vai não, ele tá aí na frente, vai avançar vai avançar vai avançar, vai avançar, vai com mais medo que tu joguei pro meio, joguei pro meio, joguei pro meio, vem ele é um, ele é um então joga na escada tá aqui, tô sem bala, tô sem bala, tô sem bala ele tá onde? fugiu ah, dei dois dias que me dançava, foi mal, foi mal ah, porra, como que não é perto de um bagulho que esse, porra falou tarde, você falou na escada, eu tinha tido a bala ai ai vou jogar esquerda joga acelero, joga acelero, joga acelero não, joga acelero aí, a gente joga direito aqui joga acelero aí, vai avançar direito bom, porque você já sabe, se avançar tudo em você, você recua E se der para a gente vir, a gente vem. Não, fogo esquerdo. Dois, que eu vi. Vem, vem, vem. Acho que foi três, né? Vem, vem, quem quiser. E com um, com um casa aí, ó. Vem, já tá cadernando, já tá pilastra. Onde cai? Tá pilastra lá, ó. Na frente, ó. Já tem um full base, já. É dois comigo. Dois aqui. Volta, volta, volta. Vem pra cá. Três, 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 três. Vou jogar pra vocês, já. Vocês miram em mim? Vocês conseguem mirar em mim? Pra cá. Sim, sim, fica aí, ó. Onde é que tá o outro? Onde é que tá o outro? Ah, casa de madeira. Eu tô daqui de trás não, é? Cuidado de trás dela. Eu tô na casa de madeira. Eu tô na casa de madeira. Todo mundo corre pra ligar aqui. Dei cá pra lá atrás. Dei cá pra não dar a casa de madeira. Caiu no meu gelo. Tem cara no meu posto, hein? Tá bom. Avançou aqui? Tô na frente do celeiro ali, cara. Não tem como não. Tô na janelinha aqui. Deu ver, né? Saiu comando. Tô no fundo aí marcado, ó. Tem um pra casa, tem certeza. Cuidado, cuidado pra tomar daqui, né? Tem cara por lá na casa. Salvando aqui. Salvando aqui. Salvando. Cuidado, cuidado ali, cascosa. Tem um... Vou dar nele. O meu lado bugou. O meu lado pro... Porra! Tomei do lado sem legalidade. Já foi. Tô sem mil. Tem um comigo? Tô preso. Giro pra ele, giro pra ele danilo. Caralho, viado. Trocou de lugar com eles, viado. Ficou pior que esse. Aproveitar o A2x1 aqui, né? Boa! Ai! Mã do lixo. Ah, velho é mã do lixo! Ah, não. Ah, mantém. É um round besta, velho. Meu Deus, velho. Vamos jogar. Porra! Ficar junto. Ali não compensava ter virado, não, velho. Garçando mais de eles. Não, velho, mas tinha só um cara aqui na casa do God, velho. Era pra ter engolido logo esse cara aí, velho. Posso jogar a destra. Eu só parei. Mas a danela engoliu ele, a danela engoliu ele. Mas demorou muito, pô. Demorou, demorou. Eu tava dando cover pro... Pro jogar junto. Pro jogar, velho. Vai lá. Abera não besteira. Bora jogar pra direita aqui, filho. Ah, deu pra tá, pega. Detei. Boa, boa. Boa. Pronto, agora é nosso. Tem outra esquerda. Joga a esquerda já. Vai, 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 vai. Vai esquerda. Tem uma em cima. Só o peito, mano. Joga a esquerda, joga a esquerda. Vai, vai engolindo ele. Tá avançando o gelo. Tô preso, tô preso. Vou sair daqui, calma. Vai, quebra o gelo aqui. Tô sem gelo. 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 Tem um esquerdo em cima. Ah, viado. Tô sem gelo. É dois, é dois. É dois, viado. Passa, calma. Porra, viado. Tem gelo. Tem um gelo no meu corpo. Tem gelo, viado. Fica que pariu. Tô fazendo nada. Viu, véi? Bora jogar, véi. Bora, a gente começa ganhando. Bora jogar, véi. Falou pra jogar esquerda, eu morri. Vai esquerda, avançando a gelo nos caras, que a gente tava na vantagem ali, véi. Só tinha um, depois começa a chegar os caras tudo, véi. Eu fiz... Avança aí, avançando os caras, vai todo mundo. Vila, acabou. Não dá pra avançar mais não, avancei tudo. Vou jogar embaixo, né? A gente tá pegando pros mobiles, véi. E capinho? Tem um lá embaixo, véi. Vai avançar aqui. Capinho que passou aí. Avançou. Ele vai dar pés, mim. Vai dar pés, mim. Ele tem um em cima aí, ó. Fico aí, fico aí. Ah, eu vou vindo esses caras, viadas. Deitou. Calma, vila. Bora, pra vocês. Fiquei um. Fiquei dois. Ó, ela tava no meio lá, véi. Tava no meio lá, marcado, véi. Tava no meio lá, marcado, véi. Tava no meio lá, marcado, ó. Comigo. Viu bem um. Me deu hoje. Boa, jogou novo. Fiquei dois pro CL, cara. Boa, boa. Boa. Tem mais bala, não? Valeu. Vai. Pega só, Tom. Tá quatro cox... Pera de quanto isso aqui? Tem de 10? Tá de 10, cara. Fico, velho. vai abrir. O que é isso também? DETEII UM DETEII UR... DETEII UR NOMEI! Bora! DETEI OUTRO! DETEI OUTRO! Outro marcado aí, ó! Uma bala Bora DETEII3? Caralho Vamos virar esse não, velho Vamo viajar não, vamo ficar aqui no outro lado Deixa eu... Alguém aqui Qual é o bairro que vai ser a cara que me faz aqui? Esquerda, cê vai Eu vou passar a esquerda, se os caras vão sair em mim eu recuo O cara vai fazer a mesma porra Papo de 90 no marcado ali Três, três, três Três de novo O outro deve estar jogando aqui no fundo de novo Quarta agora, velho Quarta eu acho O solo aqui na esquerda Passou o garagem já Já passou o garagem Já passou o garagem Já passou o garagem Já passou o garagem Puxou em mim, puxou em mim Calmo, calmo, calmo É só a ilha, é só a ilha Vou te ajudar, vou te ajudar Voltei, voltei Dois, dois, dois avançados já Tomei da garagem Agora eu fixo Falei, velho Passou o copo de 90 aqui, velho Vai finalizar Passou, passou Passou, Daniel Volta, volta Tem um, tem um Tem um, tem um Coisa é três aí, velho É três aí, velho Ganha, ganha pra nós Caso de madeira tem um Avançou aqui Me tranquei, me tranquei Deitei um 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 Zóia atrás de vocês, Zóia Ah, tomei dos dois Deitei um Deitei um Ressigio Deitei um Artei um Vá Ativei um Para Com Para 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.